Ginásio lotado, todos os ingressos vendidos antecipadamente o Brasil jogando contra a Austrália na primeira rodada em Belo Horizonte. O Brasil venceu os dois jogos contra a Sérvia. Craques da Globo, Tand Fabi. Chegamos à segunda rodada. Tand, muito boa tarde. Teoricamente contra um adversário mais fraco, a Austrália. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Fabi. Boa tarde a todos de casa. É mais fraco. Nunca venceu o Brasil, então isso é perigoso. Só apenas venceu um set em todas as competições, Olimpíadas Mundiais. E eu acho que vai dificultar muito. O Brasil tentando achar, principalmente nesse momento, começando a Liga Mundial, tentando achar a melhor formação com o Rubinho. Fabi, jogar como favorito ou muito favorito é perigoso? Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Tand, boa tarde a todos. É perigoso, mas o Brasil tem o fator de já estar classificado para a fase final. Acho que isso é o que dá tranquilidade para poder o Rubinho rodar o time, dar oportunidade para todo mundo. Porque a briga vai ser boa, viu, Luiz? Muito bem. Vamos para um grande jogo. Você é ligado na Globo, ligado nas emoções do vôlei. Hoje, à tarde, sexta-feira à tarde, tem vôlei na Globo. Domingo, às 10 da manhã, no Esporte Espectacular, também tem vôlei. E nós vamos à quadra. Vamos às informações na quadra com o repórter Guilherme Pereira. Alô, Guilherme. Boa tarde, Luiz. Boa tarde para todo mundo ligado na Globo. O levantador e capitão da seleção brasileira, o Bruninho, só se apresentou nesta semana à seleção. Por isso, ele não vai para a quadra hoje. É desfalque. O titular, o levantador titular será o William e o capitão será o Murilo. Luiz Carlos Júnior. Beleza. Promessa de um grande jogo para você. O Brasil jogando contra a Austrália. O Brasil venceu os dois jogos contra a Sérvia por 3 a 2 e por 3 a 1. Nós vamos para um grande jogo. Ginásio lotado. Muito legal esse clima. Aliás, o vôlei é o esporte mais procurado para os Jogos Olímpicos do ano que vem. Promessa de muita emoção para você. A escalação australiana. Sanderson, Gimer, Edgar Walker, Moat, Sukochev e Perry. Esse é o sexteto inicial. Perry é o líbero na seleção da Austrália. Uma seleção sem tradição. Roberto Santilli, italiano. Santilli é o técnico da seleção australiana. O Bernardinho está suspenso e o Brasil escalado. Com Éder, William, Murilo, Lucão, Evandro, Lipe e Serginho. Esse é o time brasileiro. Bernardinho cumpre hoje mais um jogo das 10 partidas de suspensão. Por isso, o Rubinho vai ser o comandante da seleção brasileira. Está em Roberlei. Leonardo, o Rubinho. E aí o Bernardinho. Bernardinho na cabine. Ele não tem nenhuma comunicação com o Rubinho. Ele não pode se comunicar com o Rubinho. Está apenas acompanhando o jogo como espectador. Mas ele consegue passar tudo para a equipe depois. Voltam para o hotel. Aí tem aquela reunião com a equipe. E aí passa muito bem. Ele até ontem na matéria, dentro do jornal da Globo, ele falando. Olha, eu anotei todas as informações, os erros. E eu vou tentar corrigir para a próxima partida. Vai chegar no gás, viu, Descartes? Vai chegar no gás. Posso te garantir que ele vai chegar no gás com informações privilegiadas. Enfim, a bronca não vai ser menor. Pode ter certeza disso, como o Ted falou, dentro do gestado e nas reuniões, junto com a Robertinha, a nossa estatística da seleção também. E se serve de consolo para ele, aqui de cima ele vê melhor a quadra. Vamos agora para o primeiro set. O Brasil jogando contra a Austrália. Você ligado na Globo acompanhando o vôlei. William faz o levantamento. Evandro, pega no bloqueio. Primeiro ponto brasileiro, Evandro. O Brasil teve, em BH, o Vissoto jogando muito bem no primeiro jogo. No segundo, o Wallace jogando muito bem. Hoje é a vez do Evandro. Aí o oposto brasileiro, ponto do Brasil. Estamos apenas no início do primeiro set. Sacando o mago, sacando o levantador, William. Ganhou esse apelido na Argentina. Jogou quatro anos na Argentina. O levantamento para a saída de rede. William faz a defesa. Serginho levanta. Evandro. Defesa australiana no fundo. Bola trabalhada para a entrada de rede. Tem triplo do Brasil. Serginho faz o levantamento. Evandro de novo. Viu para o corredor. Veio bem. É ponto do Brasil. O Brasil faz dois a zero com o Evandro. Ajeitou do trabalho defensivo, William. William dá muito ritmo para a seleção brasileira. E é bela imagem. A gente vê o Evandro realmente explorando o bloqueio da Austrália. Rubinho até falando. Boa bola. Uma bola difícil, com um pouquinho para trás. Ele explorou, botou na mão de fora do bloqueador australiano. Fazendo ponto para o Brasil. Sacando o levantador brasileiro, William. Experiente. 35 anos. Sacando o balanceado. Sukotiev faz o levantamento. Bola para a saída de rede. Boqueio brasileiro. Murilo comemora. Duplo Murilo e Lucão. É ponto do Brasil. O Brasil vai abrindo no início do primeiro set. Veja mais uma vez. Vem o Murilo. 3 Brasil, 0 para a Austrália. Ponto do Murilo. Reação aí. Do Thomas Edgar. É o cara mais experiente. É o craque do time da Austrália. William sacando mais uma vez. Sukotiev. Chamou a bola de primeiro tempo. Tentou uma defesa. Tocou um pouco em pé o William. Ponto australiano. Dá para perceber que houve uma falha de comunicação ali no fundo. Olha, você vê que o William foi na proposição de Serginho. Eles ficaram meio confusos ali. Não sei se foi combinado ou se foi realmente surpresa ali para a defesa brasileira. Sempre transmissões especiais na Globo com os craques Fabi e Tandi. Sacando o Gimmer. Sacando o balanceado em cima do Serginho. Murilo faz o levantamento de manchete do fundo. Bola para a entrada de rede. O ataque para fora é ponto da Austrália. A Austrália dá uma encostada 3 a 2. Esse é o ponto forte da Austrália. O saque chapado. Botou em dificuldade o Serginho. Murilo levantou. Uma bola difícil. Poderia botar em jogo essa bola o Evandro. Acabou jogando para fora. William levanta. Para o Lucão. A gada atrás não cai. Tem contra-ataque. Edgar. Categoria. Percebeu a entrada do Lipe. Encobriu o ponteiro brasileiro. Primeiro uma bela defesa, né? O sistema de defesa funcionando. E ele engana. Ele finge que vai largar na frente e larga no fundo. Não tem cobertura da defesa brasileira. Ele tem 2 e 12 de altura. Facilita muito também. William levanta. Para o Murilo. Para a saída de rede. É legal. A gente vê o Murilo começando a soltar o braço. No seu ataque característico. Ele tem um braço veloz. Veja aí de novo. Tandi. Muito bom ver o Murilo assim. Porque depois da operação dele no ombro. Geralmente o atleta não volta com muita pressão. No ataque principalmente. Mas é bom ver ele virando essas bolas. 4 Brasil 3 Austrália. Você ligado na Globo. Acompanhando a Liga Mundial de Vôlei. Pegou na defesa do Murilo. Ponto australiano. Tá aí o Thomas Edgar. 2 e 12. Já rodou um monte. Já jogou na Suécia, na Polônia, na Itália e na Coreia do Sul. Tentativa aí do Murilo. Um show de imagens para você na Globo. Estamos apenas no início do jogo. 4 Brasil 4 para a Austrália. A Austrália, obviamente, como o time brasileiro é um time muito mais técnico, um time muito melhor, a Austrália vai ter que forçar muito o saque. E agora o Thomas Edgar errou muito. Quinto ponto brasileiro. Caiu o Perry e vai ser do Líbero australiano. Sacando o Lucão. Lucão vai jogar em Modena. Vai jogar na Itália na próxima temporada. Torcida pede ace. Ginásio cheio. Ginásio lotado. Lucão fica na rede. Roda a Austrália. Sacando o Walker. Brasil 5. Austrália também 5. William faz o levantamento. Chama a bola de primeiro tempo com o Eder. Bom ataque do central brasileiro. Distribuição perfeita do William. Olha a velocidade que ele joga. Olha só. O Eder ataca uma bola super alta. E aí o Serginho deixa passar. Vai dar uma vida para esse sistema defensivo. A Fabique pode falar muito bem depois sobre o nosso grande campeonismo, a volta do Serginho. Evandro no saque. Sucotia faz o levantamento para a entrada de rede. Sanderson, ponto australiano. Foi rede do William também. Veja aí. E só para lembrar, Luiz, qualquer toque a partir de competições iniciadas em 2015, qualquer toque na rede configura infração. William levanta para a entrada de rede. Legal. Pegou o bloqueador de meio se deslocando. Lipe é ponto do Brasil. Olha o que você falou, Luiz. Meio de rede consegue chegar, mas muito quebrado. E essa bola acelerada faz isso, ó. Acaba atacando no meio, no espaço entre um bloqueio do meio e um bloqueio de ponto. Aqui em São Bernardo do Campo, você ligado na Globo, acompanhando a seleção brasileira de vôlei. O vôlei se preparando para a fase final da liga. A fase final da liga será no Brasil, será no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. O Brasil já classificado. E esse giro é bonito, olha só. Ginásio colorido, ginásio lotado. Domingo, todos os ingressos já estão vendidos para o domingo também. Domingo também vai estar muito cheio. Bola para fora, roda a seleção do Brasil. Luiz, e esse ginásio, ele é muito importante. Vamos para o tempo técnico, Luiz, aí depois eu termino. Beleza, oitavo ponto do Brasil, primeiro tempo técnico. Oito Brasil, sete para a Austrália. Globo, a gente se liga em você. Liga Mundial de Vôlei. Oferecimento Nivea. Um show de imagens para você. Olha o Edgar, olha o alcance dele, como vai lá em cima. Aí o aquecimento dos jogadores, um show de imagens. E o Guilherme Pereira tem a informação. Luiz, esse ginásio, o ginásio de São Bernardo do Campo, recebeu durante muitos anos a principal peneira do vôlei brasileiro. Dos 16 convocados dessa atual seleção, 17 passaram por essa peneira. O Rafa, a levantadora reserva, por exemplo, pediu para participar da peneira em 1993, foi um presente de Natal que os pais dele deram para ele. E aí a vida dele, quando ele tinha 13 anos, mudou completamente. Hoje ele está aqui vestindo a camisa da seleção brasileira. E o mais legal é que o Serginho participou da peneira e não passou. O Alas, Isaac, o Lucas Loh, Rafael, Serginho. O Rubinho foi treinador aqui 10 anos. Sacando o Eder. 31 anos, 2 metros e 4. O Eder não jogou em Belo Horizonte. Ficou apenas no banco. O Eder sacando. O levantamento para a bola rápida. Bola de primeiro tempo. Ross Gimmer, ponto australiano. Tempo esquerdo é o nome dessa bola. Ele traz, ele puxa o bloqueador. Lucão vindo para o lado esquerdo. Tentou, atrasou um pouquinho, não deu chance aí para a defesa do Evandro. Brasil fazendo seu terceiro jogo na Liga Mundial 2015. Sukochev levanta, saída de rede, pancada australiana. A Austrália não tem muito a perder. O Brasil é franco favorito. A Austrália perdeu as duas primeiras partidas para a Itália por 3x7x1. Como você bem colocou no início da partida, Luiz, forçando o saque. Essa é a arma do time australiano, sacar bem. Sacando o Sanderson, 1,95m, 29 anos. Ponteiro passador, sacou para fora. Ponto do Brasil. Sacando o William para a seleção do Brasil. Está o Evandro. Sukochev levanta. Complicação total da Austrália. Contra-ataque do Brasil. Lucão bloqueado. O Gimmer se atrapalhou todo no primeiro momento. Ficou parado, esperando o Lucão. Bloqueio da Austrália. Mas recuperou, ela passa para o lado de esquerda, ele apenas passa para o outro lado e veio buscar no bloqueio. Esse é o dever de casa. Não deu certo numa jogada, teve paciência aí para finalizar um belo bloqueio australiano. Gimmer e Edgar. Um bloqueio muito alto, um bloqueio duplo muito pesado. Ponto do Brasil. A Austrália continua arriscando muito nos saques. 10x10. Estamos no primeiro set. Você na Globo, acompanhando a Liga Mundial de Vôlei. Lembrando que o Bernardinho está cumprindo uma suspensão de 10 jogos. Cumpre hoje o terceiro jogo de suspensão. Então o técnico brasileiro hoje é o Rubinho. Erro na recepção. É ponto do Brasil. Brasil o maior vencedor da Liga com nove títulos. Rumo ao Deca. Lá vem Brasil aqui na Globo. A Itália é segundo, com oito títulos. Próximo adversário do Brasil também. É o grande clássico mundial, né? Tandy conhece muito bem. Jogou muitos anos pela seleção brasileira contra a seleção italiana. E no vôlei de clubes, jogou em clube italiano também. 12 Brasil, 11 para a Austrália. Agora tem uma chave da morte nessa Liga Mundial impressionante. Estados Unidos, atual campeão da Liga Mundial. A Rússia, atual campeão ali. A Polônia, atual campeão mundial. Ou seja, estão se matando ali. O Irã. O Irã tem jogado bem nos últimos anos. Não passou. É ponto do Brasil. O Brasil começa a abrir no primeiro set. O grupo do Brasil tem Brasil, Sérvia, Austrália e Itália. O grupo A. Aliás, a Itália libera com seis pontos. Como o Brasil venceu uma partida por 3 a 2, marcou cinco pontos até o momento. Lucão! Eis! Dentro! É ponto do Brasil! Especialidade do Lucão, jogador de um saque muito forte. Você vê que toca na fita e tira completamente a chance do passador australiano. Lucão tem normalmente um saque muito pesado, né? Mas esse foi ajudado pela fita e pela rede. Desviou da recepção australiana. Preocupado com a linha na recepção. Com o sistema de passe para jogar todos os passadores para o lado esquerdo. Para tentar ali pegar esse lado da linha. A Fabi falou muito bem agora do saque do Lucão. Que ele acabou sacando. Saca geralmente forte. E a bola acabou batendo na rede. Principalmente a gente vai ver muitos jogadores ainda um pouco travados. Por que a gente fala travados? Eles estão num momento de peso. Musculação pesada. Treinamento pesado. Então querendo ou não, o atleta acaba sentindo isso no jogo. Seu Kotev faz o levantamento. A bola toca no bloqueio brasileiro. Murilo não consegue fazer a defesa. No fundo é ponto da Austrália. Bola pega no bloqueio. Encobre o Murilo. 14 Brasil, 12 para a Austrália. Eis. Bola boa. Que saque, hein? Achou um cantinho da quadra do australiano. Ele tira um pouco da força, enganando o Serginho. Foi até um golpe de vista mesmo. É difícil fazer isso no Serginho. Eu acho que foi um bom saque do time australiano. O Canhoto quebra a munheca para fora. Surpreende. William faz o levantamento. Evandro! Ponto do Brasil. O Canhoto, ponteiro passador, né? Então bate como aqui na entrada, como o Canhoto, realmente é complicado. Belo ataque essa vez. A gente vem pegando essa bola muito alta. Olha lá. Brasil vencendo a Austrália por 15 a 13. Estamos no primeiro set. Você ligado na Liga Mundial. Saque errado. Saque no meio da rede. É ponto da Austrália. Errou o Evandro. Falei que o Vissuto e o Wallace foram muito bem. No primeiro jogo, o Vissuto fez 18 pontos. No segundo, o Wallace marcou 19. São os dois opostos brasileiros que jogaram contra a Sérvia. Bola de segurança. Que bolaça do Lipe! Técnica, categoria. Achou uma diagonal muito curta. Pequena diagonal. Que bola, Fabi! Espetacular a bola do Lipe agora. Uma diagonal menor, sem chance para a defesa. Realmente, a briga, como eu te falei no início da transmissão, Luiz Carlos, vai ser muito boa até os jogos hoje. Então, todo mundo tendo oportunidade. Bernardo da distância para todo mundo, já que o Brasil está classificado para a fase final. Vamos ouvir o tempo aí. Nós chegamos ao segundo tempo técnico. Olha só, bonita imagem da torcedora sorrindo com o rosto pintado bacana. A imagem que a gente gosta de ver nos ginásios, nos estádios, pequenos torcedores. Conversa com o levantador Sukochev. Números de bloqueios, um do Brasil, um da Austrália. Erros, 3 a 3. Falar um pouco desse oposto da Austrália, Edgar. Ele é muito bom. O Thomas Edgar fez 28 pontos num jogo contra a Itália. Perderam de 3 a 1. E o outro de 3 a 1 também, o outro segundo jogo contra eles, fez 21 pontos. É a maior prova que, realmente, eles têm uma deficiência nos ponteiros passadores e acaba sobrando proposta. O Brasil buscando seu décimo título. Rumo ao Deca. O Brasil tem nove conquistas, foi vice-campeão ano passado. Dá para ser de um início terrível no ano passado. O Brasil começou muito mal a liga. Quase não se classificou para a fase final. Sukochev faz o levantamento. Bola de segurança para a entrada de rede. Tem contra-ataque do Brasil. O Willian atacou, achando uma diagonal, Willian. Perry levanta, entrada de rede. O ataque do Sanderson. Ponto do Brasil. Décimo sétimo ponto brasileiro. Veja aí o trabalho do Perry. Leap com a defesa alta. E o triplo brasileiro pegando. Olha aí a festa do Éder com o Lipe. Primeiro sete de jogo. Liga Mundial na Globo. Brasil faz parte do Grupo A. Mais um saque errado. Lembrando que o Brasil está garantido na fase final. Fase final terá seis equipes no Maracanãzinho. De quinze a dezenove de julho. Servirá como teste para os Jogos Olímpicos. Lembrando que o Maracanãzinho será o ginásio do vôlei. Nos Jogos Olímpicos. William levanta. Lá vem, Evandro, no gás. Que pancadaça. A Fabi é cracaça de bola. Líbero tem que levar pancada. Mas olha o Perry. Teve tempo de reação, não. E a bola nem gira. A bola vem reta, assim. Quase como a gente brinca no ente dos batidores. Quando a bola não gira, que ela vem uma régua. Então essa foi uma régua do Evandro em cima do Líbero. Dezoito, Brasil. Quinze, Austrália. Primeiro sete. Éder no saque. Sukochev deixou passar. William estava atento. Murilo levanta. Evandro. Troqueio australiano. E nessa o Brasil levou azar. Por quê? O William foi lá para a entrada para enganar como bloqueio. Como ele é o bloqueador mais baixo. Aí o bloqueio que o Evandro tomou. Perfeito. Chegou no bloqueio meio de rede. Com o Gimer. Compôs muito bem. Mas depois eu falo só um pouquinho sobre a jogada do... O William. O William, como é o jogador mais baixo do Brasil, querendo ou não. O levantador, o Sukochev, ele acaba procurando o William o tempo inteiro quando ele está na rede. Então ele vai para a entrada para tentar sair. E a bola acabou vindo em cima dele, como ele estava na entrada. A gente ficou sem levantador. 19 e 16. O Brasil também está errando muitos saques. Santilli, que você viu, substituiu o argentino John Uriarte. Uriarte era o técnico dessa seleção até fevereiro. William, de manchete, faz o levantamento. Evandro, explorando o bloqueio. A gente usa a expressão explorar o bloqueio, é porque ele bate para que a bola pegue na mão do bloqueador e saia. Veja. Ele bate quase para cima. E aí todo o esforço do Gimer. Ponto brasileiro. Primeiro sete. Aqui em São Bernardo do Campo. É o vôlei bombando mais uma vez na Globo com a Liga Mundial. Sukochev. Para a pancada também. Thomas Edgar. Ele ataca a 3 metros e 57 do chão. A rede masculina tem 2,43. O bloqueio brasileiro está bem posicionado para marcá-lo, mas ele realmente tem muitos golpes, Luiz. Ele é um excelente atacante como o Tange colocou. E olha essa imagem. O Lucão quase atropelando o Lipe. Primeiro sete. Brasil na frente, 20 a 18. Edgar. Serginho. Botou na mão do William. Lá vem Brasil com o Lucão. Ponto do Brasil. Presença no ataque do Lucão. Tem substituição na seleção australiana. Entrando o Bell. Interação também na seleção brasileira. Saiu o Lucão. Entrou o Lucas Ló. Lucas Ló com 17 anos. Saiu de Toledo no Paraná para vir para a peneira aqui. Com 17 anos ele achou que não passaria na peneira. E aí sete anos depois está na seleção brasileira. Sacando o Lucas Ló. Brasil 21, Austrália 18. Você ligado na Globo, ligado na Liga Mundial. O Brasil buscando a sua terceira vitória na competição. Lembrando que domingo dentro do esporte espetacular às 10 da manhã. Tem mais. Tem o segundo jogo. Bola para fora. Ponto australiano. Saque de viagem para fora. Bola bem deixada. Brasil e Austrália até hoje se enfrentaram cinco vezes. O Brasil venceu todos os jogos. Brasil faz agora a inversão do 5-1. 5-1 o sistema de jogo. Cinco atacantes e um levantador. Saiu o levantador da rede. Entra o Wallace para ter um terceiro atacante. Um bloqueador mais alto na rede. E o Rafael entra para levantar no fundo. O Brasil tem dois levantadores muito experientes hoje em quadro. O Rafael e o Willian estão com 35 anos. Jogaram muitos anos fora do Brasil. São mais velhos. São bem mais velhos. Inclusive que o Bruninho. O Bruninho está com 28. O levantamento para a saída de rede. Pegou no bloqueio. Caiu. É ponto da Austrália. Luiz, você falou sobre os levantadores. Algo interessante é o seguinte. O Bernardinho já deixou claro que vai usar essa primeira fase para rodar o time. Mas ele não quer rodar muito os levantadores. Ele quer definir logo quais serão os dois levantadores. De acordo com ele, o levantador precisa de muito treino. Por isso, nada de rodar. Só complementando o que o Guilherme falou, a importância do levantador, porque ele tem que acertar logo as bolas, tanto com o meio de rede, os centrais, quanto os ponteiros, passadores e os opostos. Então é muito importante com que ele treine com o time titular o tempo inteiro. Acho que houve um desafio aí, Luiz Carlos. Tecnologia no vôlei. A Austrália desafiando a arbitragem, pedindo tecnologia, pedindo as imagens. Mas esse é o desafio. Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Vamos ver o que a Austrália estava alegando. A bola pega no goqueio ou não pega? O que você achou, Tandy? Não, eu achei que passou alto. Tanto é que às vezes eu vi o segundo árbitro falando, não fall, não fall, a bola realmente não houve, não teve falha, não teve erro. 23-20, Brasil na frente, bom saque! Entrou bem, entrou bem, lipe, lipe! É ponto do Brasil, Brasil chega ao ponto do set, set point Brasil. Você viu ali o levantador reserva, o Bell. Está no visual da moda, né? Está no visual do William, né? Eu ia colocar isso, então a competição está boa entre barbas aí de levantadores. Tem o Barba Ruiva do lado da Austrália e o Barba Negra, William. Vamos ver aí o Rubinho. No meio, ei, vai jogar dali para trás, ok? Qualquer saque para lá, você fica solto lá no teu, tá? Se você não deu uma inclinadinha, eu acho que eu acho que ela é rapidinha, tá? Tranquilo. Você pode até ficar um pouco mais fechado em set e vai, tá? A preocupação do Rubinho na bola aqui foi, bateu no bloqueio brasileiro e depois encobriu a defesa. Então ele está pedindo para ficar um pouquinho mais afastado, para ter com esse toque, quem sabe muito bem ali do fundo de quadro e a Fabiezinha. O Brasil quer o Deca. Ponto do set para a seleção do Brasil, sacando o Lipe. Lipe é um jogador que vibra muito em quadra, comemora. Vai Lipe, concentrado. Ponto do set para a seleção brasileira. Lipe solta o braço. Perry, Bell, o levantamento para a entrada de rede. Tem contra-ataque do Brasil, é ponto do set, é pancada pelo meio atrás da linha dos três. Brasil, ponto do Brasil. O Brasil vence o primeiro set por 25 a 20. Bela atuação da seleção brasileira, para você curtir de novo. Sistema defensivo trabalhou, Serginho levanta, Lipe meio atrás da linha dos três. Que bola do Serginho, chamando o Lipe como um grande levantador. O Brasil vence o primeiro set. Globo, a gente se liga em você. Alô, amigos da Globo. Estamos com a Liga Mundial, aqui em São Bernardo do Campo, São Paulo. Você ligado na Globo, acompanhando o Brasil e a Austrália. O Brasil venceu bem o primeiro set por 25 a 20. Números do set para você. Três pontos em saques do Brasil, um ponto em saque da Austrália. 2 a 2 em bloqueios, 12 a 9 em ataques e equilíbrio nos erros. Oito pontos em erros australianos para o Brasil e o mesmo número de pontos para a Austrália em erros brasileiros. A análise da Globo é do craque Tandy. Achei que o Brasil sacou melhor. Sacou melhor do que a Austrália e teve um ritmo. Tanto é que a diferença ficou em cinco pontos. A Austrália jogando, acho que não conseguiu botar em dificuldade, principalmente o passe brasileiro. E aí o Willian, com a bola na mão, ele consegue distribuir muito bem as bolas. O que mais me encanta nesse time brasileiro é que todos estão tendo a oportunidade de mostrar o seu trabalho. Todos tendo a chance de jogar em uma equipe multi-campeão como essa do Brasil. E, enfim, dando conta do recado, o Brasil jogando bem. Então a gente lembrou bem, é o início de Liga Mundial. Então todo mundo ainda com os movimentos travados, privilegiando a parte física. Mas, como o Brasil já está classificado para a fase final do Rio de Janeiro, de 15 a 19 de julho, isso dá uma oportunidade para o Bernardo e para o Rubinho darem esse rodízio e conseguir dar oportunidade para todos e chegar, digamos assim, na ponta dos cascos ali para ir em busca desse décimo título da Liga Mundial. Aí a torcedora dando um grito, os times vão voltando à quadra. Os animadores vão saindo da quadra. O Brasil jogando contra a Austrália. O Brasil e a Austrália não se enfrentam há mais de sete anos. O último jogo foi em 2007. O Brasil tem 3 a 0. Foi no Japão. Foi um jogo de Copa do Mundo. Olha essa linda imagem. Vamos passeando para um ginásio lotado. É a festa do vôlei aqui em São Bernardo do Campo. Como a gente já falou na transmissão, está aqui o Lucarelli. Lucarelli hoje no banco. Esse ginásio tem muita tradição. A peneira famosa aqui. E muitos jogadores de todo o Brasil vinham a São Bernardo do Campo para buscar um lugar no cenário do vôlei nacional e depois até uma vaga na seleção brasileira. Inspirados pela geração de 92, né, Luiz? Tem um jogador aí do seu lado que esteve naquela Olimpíada, né? Jogava pouco, né? E esse não deu que participar de peneira, não, Luiz Carlos? Esse não precisou de peneira, não. Esse foi descoberto em Brasília, lá, fácil. Olharam o menino jogando lá. Aliás, não foi nem Brasília, né, Tandis? Você saiu do Rio para Brasília, não foi? Foi. Joguei dois anos na BB Brasília e depois fui convocado para a seleção brasileira de vôlei. Vamos para o início do segundo set. Você ligado com o Fabi, com o Tandis na quadra, Guilherme Pereira. E o vôlei brasileiro jogando mais uma vez em alto nível. Como a gente já falou várias vezes, em início de preparação. Mas em relação à preparação do ano passado, no início do ano passado, é um início muito melhor da seleção brasileira. Renovando o seu elenco. Lucão. Tem contra-ataque. Sukochev faz o levantamento. Thomas Edgar e é ponto australiano. Boa bola do Thomas Edgar. Ele explorando o bloqueio do Evandro. A bola bate na mão do Evandro e vai para fora. Estamos no início do segundo set. Bola para fora, roda a seleção brasileira. Para você que está chegando agora, a Austrália perdeu os dois jogos para a Itália por 3-7 a 1. Estamos acompanhando o grupo A. Tem Brasil, Sérvia, Austrália e Itália. Próximo confronto do Brasil contra a Itália. Como o Tandis já falou, um clássico do vôlei. Murilo, 34 anos, 1,90m. Aumenta, craque de bola, baixo para os padrões atuais do vôlei. Levantamento, William. Serginho. Está mandando Evandro pela sede de rede e é ponto do Brasil. Joga muita bola o Serginho. Se aposentou da seleção, estava fora. Bom, Tandis, aqui do nosso lado a gente tem uma jogadora da posição que também já se aposentou da seleção. Mas está com a gente nos Jogos Olímpicos. Time de ouro da Globo. Bola para a saída, Thomas Edgar, ponto da Austrália. O Serginho voltou bem, hein? Voltou muito bem, dá uma tranquilidade. E a Fabi também. É muito bom ter ele aqui com a gente na Rede Globo para passar para o pessoal de casa, informar cada vez mais o lado do atleta. Mas o Zé Roberto Guimarães, técnico da seleção feminina, que não deve estar nada feliz. Não, o Zé toda vez canta a Fabi para voltar. Bola para o Lipe pela entrada de rede. Pegou, ponto brasileiro. O Brasil está em boas mãos, Luiz Carlos. Camila Bright está bem. É, está em boas mãos. Tem a Sassá agora podendo ajudar com a experiência dela. Tem a Leia, Líbero também. Então o Brasil está em boas mãos. E eu estou em um bom time aqui também. A gente tem um time de primeira aqui também, né? Sacando o Lucão. Três Brasil, três para a Austrália. Estamos no início do segundo set. Lucão, para fora, ponto australiano. E o Serginho, Luiz, ele comentou ontem comigo que ele está muito feliz porque ele não queria ter voltado apenas pelos números dele na seleção, pela história. Mas sim pelo rendimento dele. Todo mundo elogiando o rendimento dele. Por isso ele estava se sentindo muito bem em voltar para a seleção. William, com o passe na mão. Evandro. Buscou na boa ali o Perry. A bola vai voltar de graça para a quadra brasileira. Olha o Serginho trabalhando. Acelerou com o William. Com o Pevale, Murilo. Beleza, beleza. Com o Pevale. Está valendo. Edgar, ponto australiano. Que jogada bonita, né? Finalizada aí pelo Edgar. Mas a recuperação do Murilo ali embaixo. Com o pé. Olha só. Ele toca. Olha a observação. Ele estava embaixo. Ali embaixo, recuperando. Jogando essa recuperação do bloqueio e buscando. E é a finalização do Edgar. Belo corredor saindo. E o Serginho assim mesmo tentou buscar a bola na defesa. William, faz o levantamento. Leap. Bloqueio australiano. Sexto ponto da Austrália. Austrália seis. Brasil três. Veja aí o ataque do Leap. Veio para a diagonal. Veio para cima do melhor bloqueador. Passou um pouco da antena. Ele tentou o recurso de trazer para a diagonal. E acabou sendo bloqueado. Sacando o Walker. Austrália seis a três. Tocou na fita. William levanta. A bola rápida aqui para o primeiro campo. Bonito, Éder. Essa dupla também é do Cruzeiro, né? Éder e o William também. Velhos conhecidos do Cruzeiro. Olha que combinação bonita. Aliás, falando em velhos conhecidos, é até estranho de ver o William jogar sem o Wallace, né? É quase uma palavra só. William Wallace. O Wallace hoje está no banco. Entrou na inversão no primeiro set apenas. Sukochev levanta. A bola meio estranha ali do Sukochev. Está valendo. Serginho. Valeu o Murilo. Serginho bota para cima. Evandro passa de toque na infiltração. Sukochev levanta. Primeiro tempo. A Austrália está no gás. Maltz. E sete a quatro. Primeira vez na frente da partida. Recuperação aí do Murilo. Levantada do Serginho. Olha a velocidade que eles imprimem aí com o meio de rede. Rápido batendo por cima quase. Não deu nem tempo ali de chegar ao bloqueio. O Éder subiu um pouco atrasado. Mais um ponto da Austrália. O William levanta. A bola está baixa. Evandro. Bateu para fora. Ponto australiano. Deixa eu chamar mais um craque do nosso time de ouro. Giba com a nossa mesa tática. A Austrália tem um posto muito bom, muito alto. E o Giba vai dizer o que o Brasil tem que fazer para se defender dos ataques do Edgar. Alô, Giba. Luiz, agora a gente vai falar do principal atacante do time da Austrália, que é o oposto. É esse cara aqui, ó. Como que o Brasil tem que se comportar defensivamente para parar esse craque? Ele tem o ataque na diagonal com três jogadores na defesa. O ataque na paralela com o nosso Líbero na defesa. E o bloqueio brasileiro pegando essa faixa de quadra. Com isso daqui, o Brasil vai conseguir fazer um outro contra-ataque e mais um ponto. Valeu. Mais um craque do time de ouro. Giba com a mesa tática. A tecnologia nas transmissões da Globo. Pontos em saques. Três do Brasil, um da Austrália. Erros, oito a oito. Tá bom demais. O vôlei bombando na Globo. E o Giba trazendo a mesa tática para a gente. Eu queria só fazer uma observação, elogiar essa mesa tática, porque eu tenho ouvido e visto as pessoas falando, explica e ilustra muito bem para o pessoal de casa, como funcionam as coisas, sistema defensivo, bloqueio, enfim. Mais uma inovação da Globo aí, trazendo informações para o pessoal de casa. Muito legal. Estamos no segundo set, Austrália, Errosa. O Brasil vai ser o primeiro set por 25 a 20 em 25 minutos. E hoje, depois do Globo Repórter, o último episódio da série Amor Te Amo. Oito Austrália, cinco Brasil. Mais um saque errado. Ele tá no crédito. Tá sendo o melhor sacador brasileiro. Tá sacando forte. A bola dele tá entrando. Realmente tá com esse crédito aí. Sacando o levantador, Sukochev. Saque balanceado do Sukochev, Serginho. William faz o levantamento. Evandro! Saltando atrás da linha dos três pela saída de rede. Vira o oposto brasileiro e vira na boa. Vira bem. O William deixando o bloqueio simples. Ó, o Evandro. Aí fica fácil. Diagonal toda aberta para ele. Esperou o bloqueio do ponteiro passador passar. E ele acabou atacando no meio da quadra. Agora o Tande, ele sai, salta atrás da linha dos três. Mas isso não faz a menor diferença. Ele bate na rede inteiro. Nove Austrália, seis Brasil. Sukochev. O levantamento. Estranha essa bola. O time brasileiro chegou quase a parar, né, Fabio? Foi toda a pinta ali de dois toques, condição. A bola foi muito alta, né? Você vê que ele passa e foi... O saque do Eder foi muito bom. A bola foi muito alta. Ele mesmo assim arriscou. A bola não fica boa. Você vê que ele toca e houve uma indecisão ali da defesa brasileira. Mas ainda saiu legal da mão dele. Foi um lance legal. Foi legal, foi legal. Thomas Edgar definindo o ponto para a Austrália. No erro brasileiro. William levanta. Evandro! Que bola do William, hein? Pela entrada de rede, ele chama na saída atrás da linha dos três. É o maior pontuador até o momento no Brasil, fazendo o oitavo ponto. Uma bola difícil de ser atacada, porque ela ficou um pouquinho no lado esquerdo dele, fora da rede, e ele conseguiu virar. Sukochev levanta. Bola de primeiro tempo. Gimmer. Ponto da Austrália. A Austrália volta melhor no segundo set. Onze, a Austrália, sete, Brasil. William levanta. Pro Murilo. A mão tensão no bloqueio e saiu o ponto do Murilo. Vamos girar pelo ginásio. Olha que bonito. Ginásio lotado. Vamos passeando aqui pelo ginásio em São Bernardo do Campo. Ginásio Adib Moisés Dib. E a torcida grita Brasil, Brasil. 1 a 0 em 7 para a seleção brasileira. O Lucão parou a bola. Pensando, por que a bola está parada ali? Foi o Lucão. Entrou entre um dos gomos da rede. Não dá, não fica parado. O Lucão ficou segurando a bola. Doze, a Austrália, oito, o Brasil. Pancada, que bomba, hein? Bomba em cima do Murilo. O Serginho. Volta para o Lipe. Uma bola complicada que vem de trás. Sukochev levanta. Contra-ataque com Edgar. Briga na rede. Passou. Está valendo. Caiu. É ponto do Brasil. Vacila a Austrália no ponto brasileiro. Belo Jalim. Você vê uma linda defesa do Serginho. A pancada. E o toque do Evandro, o treinador, foi reclamando ali. Mas, na minha opinião, vale para os dois lados, né? O outro levantamento também foi ruim. Enfim, nos pontos brasileiros. Uma decisão do time Austrália. Não é uma vibração do Serginho, que fez uma linda defesa. O Edgar está reclamando. Você viu o torcedor ali. Rumo ao Deca. O Brasil tentando seu décimo título de Liga Mundial. Torcida pede ex. Doze, Austrália, nove, Brasil. Sacando o Lucão. Mal. Sacou no meio da rede. É nítido que o Lucão está com o braço pesado. Aquele braço de treinamento, de começo de temporada, né? Aqui na seleção brasileira. Ele não está conseguindo sacar bem. Ele que saca muito forte. Está o tempo inteiro acertando a Regu. Jogando para fora. William. Passe na mão. Lipe. Bloqueio simples do Sukochev. Bloqueio do levantador Sukochev. Para um ponteiro passador. E Raios. O William fez o dever de casa. Deixou ele um bloqueio simples, ó. Bloqueio em diagonal. E aí acabou aproveitando o Rubinho e pedindo o tempo. O Brasil começou mal esse segundo set aí. Vamos ouvir o Rubinho. Primeiro. A gente está com quatro. A gente estabeleceu rotação depois do tempo técnico. Não foi? Rodamos, rodamos lá. Agora, tem um tempo de saque para a gente poder ir tirando essa vantagem. Entendeu? Vocês estão fazendo tático, tático. Vamos continuar fazendo. Os outros, mais concentração para entrar bem. Para não perder para a rede. Ok? Aí vai entrar um, dois, dois. Os caras vão rodar uma bola. Vai colocar esse cara lá. É, o Rubinho tem um pouquinho mais de paciência ali. O Brasil está cometendo alguns erros, como o Tandes colocou no saque, tentando forçar. Mas está errando muito no side-out. A saída do jogo do Brasil não está funcionando muito bem. Ver que o William fez um belo trabalho deixando o Lipe no simples. Ele não conseguiu rodar. Mas paciência. O Brasil tem que ter um pouquinho mais de paciência aí. Porque, tecnicamente, é muito melhor que a Austrália. Brasil e Austrália. Estamos no segundo set aqui na Globo. Bola para a saída de rede. Perry pegou. Se voltar, volta de graça. Volta de graça para a quadra brasileira. Vamos trabalhar. Serginho. O William para o Evandro. É na pancada. É ponto do Brasil. Está na hora da reação. Austrália 14 e Brasil 10. Serginho sempre pegando essa bola de toque para acelerar. Fazer com que a seleção jogue mais rápido essas bolas. E foi o que aconteceu. Deu essa bola na saída de rede para o Evandro. Sem chance para o defensor. O oposto. Edgar. Sacando o Evandro. Austrália 4 pontos na frente. Aí Éder na rede. Você ligado na Globo. Acompanhando a Liga Mundial. Terceiro jogo do Brasil. O Brasil invicto até o momento da competição. Pega no bloqueio e sai. É ponto da Austrália. A Austrália vem para o jogo no segundo set. Está aí o central Mout. Ele tem alcance. Ele vai lá em cima. O Tandy falou há pouco. Ele bateu por cima do bloqueio. É. O Mout. Tanto o Mout quanto o Gimer. Estão jogando muito nesse segundo set. É uma prova que o saque brasileiro não está sendo eficiente nesse segundo set. Com isso. O William. Está tendo que sair também. A recepção brasileira também não está perfeita. O William. Você viu o William. O famoso passe B. Ele tem que se deslocar. Ele faz o levantamento da linha dos três. Ele perde a opção do central. Luiz. Quando os centrais começam a jogar. É sinal que o passe está na mão. Os centrais acabaram. Pararam de jogar. É sinal que o levantador está jogando com o oposto. Com o ponteiro passador. Cracktand trazendo para você os dois lados da moeda. Recepção. Saque. Veja. Saque brasileiro não está funcionando. Ponto da Austrália. Austrália faz 16-11. Globo. A gente se liga em você. Liga Mundial de Vôlei. Oferecimento Nivea. Um show de imagens no vôlei da Globo. Não, é só isso que vai matar o jogo. Ok? Consentração. Boa ação de vocês. Ele atacou bem ali. É aquele procedimento. Auxiliar bem. E chegar no cara. Que dá tempo de chegar no cara. E a gente vai tocar por ali. Rubinho conversando com o Lime. E o Tante separou uma imagem para a gente. É isso aí, Luiz. Pedir para a nossa grande equipe aqui da Globo. Separar o último ponto do primeiro sete. Olha o Serginho o que ele faz. Para o pessoal de casa entender. O Líbero, ele não pode saltar na linha dos três metros. Ele observou que ele ia acabar queimando. Como o oposto, por exemplo. Se pisar na linha é considerado uma falta. Ele salta e acelera para o meio da quadra. Finalizando o jogo perfeito. Esse grande e o melhor Líbero da história do vôleibol. Ele está de volta. A seleção masculina do Brasil. Austrália 16-1. Está na hora da reação. Não, Brasil. Vamos nessa. Estamos no segundo sete aqui na Globo. Levantamento. Meio atrás da linha dos três. Lipe. Lipe está jogando bem. Está virando quase todas. O Brasil teve durante décadas. ponteiros, passadores espetaculares. O Lipe está com oito pontos. O levantamento para o Edgar. É ponto. Sanderson bloqueado. Ponto do Brasil. Saque entrando. Acontece isso. E o saque do Edgar normalmente é viagem, né? Você vê que ele não forçou muito. Já foi um passe B e a bola saída bem marcada ali. O melhor jogador do time australiano. Vibração brasileira. Aí, Sanderson. E olha o Rubinho vibrando. É ponto do Brasil. Estamos no segundo sete. O Brasil venceu o primeiro por 25-20. O levantamento de manchete. Olha aí. Olha o passe australiano errando de novo. É ponto do Brasil. O Brasil dá uma encostada. Invasão por cima. Uma mudança de comportamento de um jogador como o Eder agora. O saque que ele forçou, como a Fabi falou. Ele deu esse chapado de novo. Proporcionou ao Brasil mais um ponto. Tempo técnico na Austrália. Você viu como o Tumas Edgar vai out? Ele vai lá do outro lado. O Brasil está encostando. O Brasil está chegando. Você ligado na Globo com a banda Liga Mundial. As orientações do técnico italiano Roberto Santilli. O Santilli é o treinador da seleção da Austrália, mas também é técnico do Benzin da Polônia. Ataques. Os números em ataques do Evandro, do Edgar e do Lipe. São os melhores jogadores na estatística de ataque. Vamos nessa, Eder. Normalmente o pedido de tempo quebra a sequência do sacador. Mas o Brasil já deu uma boa encostada. Austrália 16, Brasil 14. Está na hora da reação. Eder sacando. Tem levantamento para a saída de rede. Sanderson fora! Fora é ponto do Brasil! O Brasil chegou! O Brasil chegou! Veja de novo o ataque do Sanderson pela saída de rede. Não pega no bloqueio. E a Austrália mexe. Exatamente. Luiz saiu o número 4, o Sanderson. E entrou o Robert Nathan Roberts. Sanderson errou duas bolas seguidas. O italiano perdeu a paciência com ele. Linda bola. Thomas Edgar, ponto da Austrália. Jogador de 2 metros e 12 de altura, num simples com o Murilo com 1,90. O Murilo trocou de posição ali com o William, né? Mas mesmo assim não foi o suficiente para pegar o melhor jogador australiano, o Sanderson. 17 e 15. William com o passe na mão. Evandro! É ponto do Brasil! Os três opostos brasileiros até o momento jogando muito bem na Liga Mundial. Dá dor de cabeça para o Bernardinho. Mas é impressionante, de novo, o Serginho entrou na frente do passe. Por isso que esse passe chegou direitinho na mão do William. Olha lá, ele pega metade da quadra e acaba o William jogando para ele conseguir virar essa bola. E ele pisou, e ele errou. E houve uma infração, sim. Houve a violação da regra, ele pisa. A linha pontilhada vale, vale como um prosseguimento da linha dos três. Erro da arbitragem. William, lá vem o Brasil, com o Lucão! Ponto brasileiro. Ponto do Brasil. Segundo sete. Tá brigado, tá bonito. Brasil e Austrália aqui na Globo. Lucão, tempo atrás. O levantamento para Thomas Edgar. Vai ser bola para ele até o fim do set, hein? É o cara que vira as bolas na seleção da Austrália. É a grande referência do time australiano. A bola ficou ruim, deu alguma complicação no passe e a bola para ele. Tem muita experiência, ele tem 309 jogos pela seleção australiana. Bola de primeiro tempo. Tem contra-ataque. Lá vem ele, Thomas Edgar. Amorteceu no bloqueio. William buscou. Buscou bem. O Lucão botou para cima. Evandro! Pontaço do Brasil! Lindo ponto, a começar pelo William. Veja aí, a bola pega no bloqueio do Lucão. Ficou difícil. Olha o que ele fez. O Lucão botou para cima, botou na boa. O Evandro teve coragem. A bola é difícil de atacar e o Evandro mostrando que o braço dele está soltinho. Que ele está com pegado realmente, atacando muito forte essas bolas. Gorila no saque balanceado. Lá vem o Brasil, 19 e 17. Bola para a entrada de rede. Tem contra-ataque. O Brasil tenta o 18º. Evandro! Fora. Jogadores brasileiros pedem o toque. Pedindo desafio. Tem desafio, hein? Acabam escutando barulho. Você está perto ali da bola, é isso. A gente vai ver o desafio agora. O Brasil pede o desafio. Lembrando, Luiz, que é só o técnico que pode pedir o desafio. Ou seja, os jogadores brasileiros... Ele sinalizaram com o Rubinho. Exatamente. E o Rubinho pede o desafio. O jogador não pode pedir. E pegou bem. Aqui na Globo você não tem dúvida, não. Pegou no dedo. Tanto é que os australianos já estão montados ali para receber, ó. Você quer saber o que aconteceu? É só olhar o time adversário. Muitas vezes o Luiz vai nessa, né, Tandy? Vê a reação e acaba dando em cima da reação lá atrás. Pegou, sim. Ok, ok. Esperamos o replay. Essa é a imagem oficial. Pegou, touch, o toque. Ponto do Brasil. Festa brasileira. Legal. Você viu, Luiz Carlos, só aquela defesa do Willian, a maneira como o time se comportou, já causa uma certa, enfim, o time volta para o jogo, volta para a partida e a diferença cai, assim. A maneira como o time se comporta depois de uma grande defesa, aproveitar o contra-ataque. O time australiano continua reclamando aí, ó. Santilli, Roberto Santilli está desesperado com a marcação agora. É porque, sabe, ele está reclamando, Tandy? Na minha opinião, ele está reclamando porque não apareceu no telão. Exatamente, Fabi, é exatamente isso. Se ele estivesse vendo pelas imagens da Globo, eu não teria dúvida nenhuma de que a bola tocou na mão do bloqueador dele. Continua reclamando o italiano. Tandy, mas o jogador australiano podia também falar, né? Ponto, eu tô com ele, né? Acabou. Poxa, vamos ajudar o juiz e a tecnologia. Obviamente, ele sentiu o toque. Tanto é que o Murilo está falando, ó. Está reclamando agora, ó. Tem que ter fair play, já. Senão vai dar briga de bobeira. O Brasil encostou. Austrália 19, Brasil 18. Tá bom o segundo set. É o vôlei bombando na Globo. Lá vem o Murilo. Sukochev levanta. Bola de segurança para a entrada de rede. Marcar canhoto é sempre difícil. Ty Walker. Ó, bloqueio duplo em cima dele. Lucão chegando ainda um pouquinho quebrado. Mesmo assim, ele acha a diagonal. A gente costuma dizer que o... Para desespero do Willian. Costuma dizer que o canhoto tem a diagonal infinita. Austrália 20, Brasil 18. Bola para fora. A torcida está jogando junto. Tá bonito. Brasil venceu o primeiro set por 25 a 20. A Austrália 20, Brasil 19. Sacando o Lucão. Vamos no capricho, Lucão. A torcida pede ex. Sacando o Lucão. Olha o torcedor. Lá vem o Lucão. Vem de viagem. Entrou bem. O levantamento para a entrada de rede. Murilo faz a defesa. O contra-ataque brasileiro. O Lipe tenta o vigésimo. É bloqueio. Bloqueio. Vibra Thomas Edgar. Bloqueio pesado aqui do Sukochev. E a vibração, mais uma vez, a vibração do Edgar. Substituição na Austrália, Luiz. O Sanderson entra em quadra novamente. Sai o camisa número 3. O Nathan Roberts. 21, 19. Saque é do Knoto Walker. Bom saque. William faz o levantamento. Lipe. Ponto brasileiro. O Brasil está no jogo no segundo set. Ponto importante. O passo no Lino não foi tão bom, né? O Nathan Williams sai um pouquinho da rede. Levanta a bola e o Lipe vira na diagonal. Ponto importante para o time brasileiro. Substituição aí. Amanhã tem um jogaço para você na Globo. Decisão da Liga dos Campeões. 15 para as 4, horário de Brasília. Barcelona e Juventus. Que jogo. Final com Galvão Bueno. Com o Júnior. Com o Arnaldo César Coelho. E amanhã tem mais futebol. 10 da noite. As emoções do Campeonato Brasileiro aqui na Globo. Brasil 20. Austrália 21. Sukochev levanta. Thomas Edgar. Thomas Edgar. Está de graça. Vamos empatar, Brasil. Bola para o Wallace. Bloqueio. Lipe na entrada. Ficou no bloqueio. Cobertura. Está em jogo. Serginho. Bola para o Lipe. Encarou o triplo. Passou. Passou. Está em jogo ainda. Vem de graça. Serginho. Rafa levanta. Primeiro tempo. Ponto do Brasil. Eder. Ponto brasileiro. Tem que ter muito preparo. A bola não caiu. Acho que foi o maior rali da partida até o momento. Recuperação embaixo. Serginho acelerando a bola. E aí o Eder jogou o corpo para a diagonal. Enganou o central da Austrália para a vibração aí da nossa torcedora brasileira. Bom demais. Está tudo igual. 21-21. A Austrália para o jogo. Olha aí o Rafael vibrando. 21-21. Vamos ouvir o técnico brasileiro. Vamos ouvir o Rubinho. Bom, o primeiro Rubinho pede o saque do Rafa na 1, né? Para tentar surpreender. Ele está dizendo que o passador vai dar um passo para dentro. Tentar surpreender o passador. Depois uma conversa particular com o Wallace. Para tentar pegar o ponteiro, né? A marcação da diagonal. Não voar quer dizer, significa deixar um espacinho na paralela. O ataque dele privilegiado para a diagonal. A Ola foi acompanhada pela nossa imagem. Vamos para o jogo. 21-21. Sacando o Rafael para a seleção brasileira. Não era o momento de errar. O momento de passar a responsabilidade para uma seleção menos tradicional, com menos camisa. Até porque o Brasil encostou no placar, né? Nós vamos lá. Austrália 22, Brasil 21. O Brasil venceu o primeiro sétimo por 25-20. Acabou o jogo. Mould sacando para a Austrália. Sacando o balanceado. Grande saque. Ponto da Austrália 23-21. Não muito comum. Você vê que ele tira o lipo e tenta passar a bola na frente do lipo. Mas ele achou um saque incrível também, né? Foi um excelente saque. Vamos ouvir o Rubinho. Rubinho para o jogo mais uma vez. Tranquilo, tranquilo. Faz linha avançada em cima no toque. Aquele do treino de ontem. Beleza? Vamos chegar. É. Ele faz ali, a gente distribui em dois aqui, sem problema. Vamos chegar. Bola na mão e rotação. Ok? Beleza? Ei! Vamos agora! Vamos agora! Rodar agora! Não dá para o outro! O Rubinho pediu para o Linho ficar, não sair, né? Porque o Zardinho acabou tirando ele ali. Mas pediu para ele ficar, para ele fazer o de toque. Significa o quê? Ele vai ficar na linha, com pouco espaço, mas tentar pegar de toque. E o resto, o restante da quadra para os excelentes passadores do Murilo e Sardinho. Momentos de muita emoção nesse segundo sete aqui em São Bernardo do Campo. Sacando o Moult mais uma vez. Ele veio para cima do Murilo. Rafael levanta. Wallace na diagonal, defesa australiana. Moult bota para cima. Edgar! Defesa brasileira. O jogo está bom. Wallace! Tentou uma diagonal e errou. Aí faltou um pouquinho para o Wallace. Essa não é a praia dele. Essa diagonal ali ele poderia ter tirado a força. Agora o passe, esse passe aí do Murilo foi algo assim incrível. Passou e deu um peixinho. E aí o Wallace tentou essa diagonal bem pensada, mas saiu um pouquinho para fora. Set point, Austrália. 24, 21. Moult sacando. Rafael faz o levantamento. Lá vem o Wallace. Tentou uma diagonal. Bola para fora. A Austrália vence o segundo sete. 25, a Austrália vence. 21, o Brasil. O Rubinho solicitou o desafio, Luiz. Perdão. Só para te avisar que o Rubinho solicitou mais um desafio. Toque na rede. Pede o toque na rede. Vamos para o desafio mais uma vez. Tecnologia sendo utilizada também no vôlei. Desafio brasileiro. Toque na rede. Juiz sinaliza ali. Pede o toque na rede. Nada. Se ele marcou isso aí, eu tiro o chapéu daqui. Eu vou entrar na quadra agora. Essa imagem é nossa, né, Tânio? Essa imagem é da Globo. Essa é nossa. Essa aí foi... Olhos de língua da rede Globo. É muito difícil isso. É impossível o quadro. Não deu não, Tânio. Aí, ó. Não deu. Não deu não. Ó, a imagem oficial é essa da No Touch. Não tocou. A imagem da Globo buscou, além de aumento, um toque de uma sutileza inacreditável. Mas na Globo você não perde nada. Olha a imagem da Globo aí. Tocou o dedinho. Dedo mindinho, mas tocou. E também é o seguinte. O que o Rubinho está enxergando é uma beleza, hein? A Austrália vence o segundo set. 1x1. Nós vamos para um rápido intervalo. Já, já o terceiro. Brasil, Austrália. Liga Mundial, Globo. A gente se liga em você. Muitos craques. Amanhã, decisão da Liga dos Campeões 3x45. E eu lembro que amanhã às 10 da noite nós temos Campeonato Brasileiro. Amanhã tem futebol em dose dupla na Globo. Campeonato Brasileiro às 22 horas. E o jogaço das 3x45, Barcelona e Juventus. Fabi, voltando ao vôlei, voltando ao ritmo aqui. O Brasil se acertou no terceiro set. Se acertou. E o Rubinho pediu nos tempos, né? Que o Brasil trocasse um pouco do saque viagem para o saque flutuante. Ou seja, arriscar um pouco menos. Fazer com que o time da Austrália tenha que trabalhar essa bola. Como o Dante colocou, as bolas para o oposto. Ficam mais previsíveis. Porque é o cara que realmente é a referência do time australiano. Isso facilita o jogo do Brasil. E aí está aí o placar 25x19. O Brasil conseguindo fazer 2x1 no seu estilo de jogo predileto. Que é bloqueio e defesa funcionando muito bem. Vamos dar um passeio pelo ginásio. Vamos dar um passeio pelo ginásio. O ginásio está lotado. Todos os ingressos para hoje foram vendidos. E todos os ingressos vendidos também para domingo. Olha que passeio bacana. A câmera sai lá de cima. Vai descendo. Vamos lá. Vamos entrando na quadra. Vamos chegando pertinho da quadra. A torcedora registrando esse momento. No mundo de redes sociais. Muitas fotos. Famílias inteiras. Olha aí que bacana. A pequena torcedora. Ela se vê no telão e vibra. Você está bonita com essa bandeira brasileira no rosto. Luiz Rubinho agora na virada de quadra. Ele chamou os jogadores titulares. Teve uma conversa com eles. Eu identifiquei que ele falou o seguinte. Eu quero que vocês fiquem concentrados. Essa pressão aqui de ginásio lotado é o que vocês vão ter até o ano que vem. Então por favor. Concentração. É bom vocês se acostumarem com essa pressão. Durante a semana eu conversei com o Bernardinho sobre isso. E ele me falou que quer que os jogadores realmente cada vez mais tenham a presença do torcedor para se acostumar. Afinal a fase final da Liga Mundial é aqui e as Olimpíadas no Rio o ano que vem. O mais importante. A Austrália sem canguru não é Austrália. Vamos agora para o início do 4-7. Bloqueado aí o Thomas Edgar. Bola para a entrada de rede. Virando Douglas Powell. E é impressionante a leitura de bloqueio do Riad. Ele toca o tempo inteiro no bloqueio. Olha ele tocou e já vai vindo para o meio da rede. Chegou ali. No último momento o Evandro joga para a diagonal. Bate no cotovelo dele no antebraço. E acabou deixando ser explorado. William levanta. Bola para o Riad. Está na parte entre um braço rápido. Está querendo uma vaga na seleção Riad. Vai dar muito trabalho. Muito trabalho aí para o Lucão. Acho que os centrais do Brasil estão em uma fase maravilhosa. Lucão nele. Tem o Sidão também chegando. Então é incrível. Bola chutada no meio. Ponto australiano. Isaac jogou bem em Belo Horizonte também. A comissão técnica está encantada. Com o Riad e com o Isaac. Exatamente. Dor de cabeça para o Bernadinho. A decisão é dele, do Rubinho. Mas é aquela dor de cabeça que todo técnico diz. É a boa dor de cabeça. Isso é bom ter esse tipo de problema. Austrália 2, Brasil 1. Bola para o Evandro. Pegou no bloqueio. Saiu. É ponto do Brasil. Brasil vencendo por 2x7 a 1. Veja aí. Câmera colocada no teto do ginásio. Aí o Tom Diby. Thomas Douglas Power. 2x2. Evandro sacando para a seleção do Brasil. Solta o braço no viagem. Entrou quente. Entrou bem. Edgar bota para cima. Tom atacando. Ficou no bloqueio. É ponto do Brasil. Brasil faz 3x2 no quarto set. Dificílima essa recepção. Essa bola nem passou, viu, Gustavo? Não passou. Como sempre, Fabi está correto. Fabi, Tande, Guilherme Pereira na quadra. 3, Brasil. 2 para a Austrália. O vôlei bombando na Globo Ace. Dentro. Dentro é ponto de saque do Evandro. Tocou na fita. Caiu dentro. Evandro. Maior pontuador da partida. Acertou onde a coruja dorme. Vamos dizer assim. Lá no ângulo. Perfeito. Olha lá. Lá na linha. Muito difícil você passar isso. Ou você bota o pé para desespero do técnico australiano. 4, Brasil. 2 para a Austrália. Domingo, às 10 da manhã, no Esporte Metacular, tem o segundo jogo do desconfronto Brasil-Austrália. Perry. O levantamento para a entrada para o Tom fora. Bateu para fora. Douglas Powell batendo para fora. Sabe por que ele bateu para fora o Douglas? Acho que houve um desafio aí, Tand, de ver. Vai ter desafio. É, acho que houve um desafio. Sabe por que ele bateu para fora? Passou muito alto. Lembrando que as imagens do desafio, Tand, são imagens de um equipamento que não funciona, um equipamento que não é, nós não utilizamos esse equipamento no momento da nossa transmissão. Na nossa transmissão a gente tem os ângulos, tem as imagens. Pedido o toque na rede. Vamos ver. Do Éder, eu acho. Deslocamento do Éder ou do William. A bola fora. Vamos ver agora. Eu acho que o William toca na rede. O William toca. Essa é a imagem oficial, eu falava da imagem, a oficial é essa preta e branca. Tocou, touch, tocou. A dúvida é o seguinte, para que vocês entenderem. Ele até poderia tocar na rede se a bola já tivesse tocado no chão, porque aí ela tocou no chão, ela já não está mais em jogo. Mas como a bola flutuou, a bola foi para o fundo da quadra, ela estava em jogo. Então foi rede sim do William. Sacando o Douglas Powell. Ele toca na rede. Não está botando pilha não, mas tive até a impressão de que a barba dele tocou na rede também. 4 Brasil, 3 para a Austrália. Não é pilha não. O William do Sacro da seleção do Brasil. Luiz, uma informação importante sobre o Riad, que nós estávamos falando sobre ele agora há pouco. Ele assinou para a próxima temporada da Superliga com o São Paulo, o Taubaté. Ele e o Lucarelli. O Riad vai jogar novamente com o Rafa. Eles fizeram muito sucesso na Itália. Isso pesou para que ele assinasse com o Taubaté. 5 Brasil, 3 Austrália. Saco forçado, fica na rede. Ponto australiano. Lembrando que o Brasil venceu em Belo Horizonte a Sérvia. Primeiro jogo 3 a 2. O segundo jogo 3 a 1. Com isso, a Itália começou a rodada liderando o grupo A. A Itália venceu justamente a Austrália por 3x7 a 1 duas vezes. Portanto, a Itália chegou a 6 pontos. O Brasil chegou a 5. William. Bola para o Evandro. Serginho levanta. Vamos nessa, Murilo. Lá vem a Austrália trabalhando mais uma vez. Pela entrada de rede com o Walker. Ponto australiano. Na Liga Mundial, no vôlei, quando você vence por 3x7 a 0 ou 3x7 a 1, você marca 3 pontos. 3x7 a 2 representa você conquistar 2 pontos. E quem fez 2x7 conquista 1 ponto. Essa é a pontuação da Liga. 5x5. William. Levanta. Bola de meio com o Éder. O Éder joga com o William no Cruzeiro e jogou durante muito tempo com o Bruninho em Florianópolis. Aliás, o Bruninho está aqui no ginásio e não está sendo utilizado pelo Bernardinho. 6x Brasil, 5x Austrália. 4x7. Jogo bom. Sukotiev levanta. Bola de primeiro tempo. Gimer. Ponto da Austrália. Veja de novo. O central australiano vencendo o bloqueio do Brasil. Bloqueio duplo. E a tentativa de defesa do Éder. Olha o Bruninho. Bruninho jogando em Modena. Vai voltar a jogar com o Lucão na Itália. Jogaram juntos também em Florianópolis. William. O levantamento para o Evandro. Bloqueio australiano. Está em jogo. Bolaça do William. Que levantamento de manchete William. Tem estande. Ele tem uma precisão absurda. Ele sabe jogar como ninguém. Tem esse sistema tático. Mas olha o grau de dificuldade ele deixou perfeito. Primeira recuperação aí do Murilo. Olha só. Em pé. Ele acaba acelerando ainda para o Murilo que conseguiu explorar. William. Argentina. Eu lembro mais uma vez. Ganhou o apelido de Mago. Walker. Vamos ver o Mago levantando. Ele arma o Brasil. E arma bem. E Riyad. Ponto brasileiro. Pancada do Riyad. Acelerou o winner. Riyad Riyad está bem demais. Vem com explosão. Vindo já da Superliga como grande atacante. Vamos escutar o Robinho agora. O Robinho cobrou muito o Evandro no bloqueio. Ele pediu para o Evandro invadir o bloqueio e não ganhar em altura. Você ganha em altura, você acaba dando o braço e acaba se deixando ser explorado. Segunda depois de Babilônia estreia a nova novela das 11 aqui na Globo. Verdades Secretas. Números da partida com análise do Tande da Fabi. Defesa aí Brasil liderando com 32 contra 26 da Austrália. Realmente jogando essa bola mais para o alto sistema. Tanto na defesa como recuperação do bloqueio. Olha o canguru que a Fabi citou aí. Você não tem canguru, não é Austrália. Muito bacana essa imagem, viu? Muito bacana. O canguru dá sorte. Sukotiev levanta. Thomas Edgar, ponto australiano. Mas nesse caso eu acho que ele está dando sorte para a gente, hein, Tande? Está dando sorte para a gente porque ele está de amarelo, né? O Brasil está de amarelo hoje. E ele veio com a luva de boxe, ou seja, veio para a guerra. O australiano na Austrália é chamado de vôlei-drew. William. Riad. Toma bola para o Riad. Está virando todas. O levantador sente segurança e acaba soltando para ele. Já conquista o levantador. Passa perfeito aí do Lipe. Olha só. Essa chutadinha no meio. Ele aproveita, vê a oportunidade. E o bloqueador adversário, o Gimmer, não consegue finalizar o central. E o Riad bate muito forte. Bate para baixo. 9 Brasil, 7 Austrália. Estamos no quarto. 7, 2, 7. É um Brasil. O levantamento. Tom. Tom Douglas Powell. É ponto da Austrália. Veja de novo o ponteiro. No bloqueio simples do Evandro. Ele é mais rápido. Ele entrou e ficou. Conseguiu ficar ainda no lugar do Sanderson. Gimmer sacando para a Austrália. Erro na recepção do Murilo. Serginho. Acelerou com o Lipe. Serginho usou demais também nessa. O contra-ataque é australiano. Com o Tom. Troqueio brasileiro. Lipe. Ponto do Brasil. 10 Brasil, 8 Austrália. Pediu desafio o treinador da Austrália. Achou que fez rei. No momento que o Lipe. Ele vai finalizar. A famosa agarrada de bloqueio do vôlei de praia. Não apareceu nada não. Não apareceu também não. Também não vi. Também não vi. Desafio australiano. Pedindo um toque na rede. Tocou. Você vê como o ângulo da câmera muda tudo. Como é difícil para o primeiro árbitro marcar também. A imagem da Globo já mostrou o toque. O desafio. Mostra o toque. Essa é a imagem oficial. O juizão errou, hein? Não, ele errou. Marcou para o Brasil. Voltou atrás. Não, exatamente. Mas por isso a reação da torcida quando ele finalmente voltou atrás. Dando ponto para a Austrália. O técnico da Austrália. E o Rubinho não gostou, não. O técnico da Austrália ficou desesperado. E o juiz pediu desculpas. Gamer sacando para a Austrália. Está 9 a 9. William levanta. Bola para o Lipe. Ponto brasileiro. Brasil 10. Austrália 9. Jogo está bom. Jogo está bom. Você ligado na Globo acompanhando a Liga Mundial de Vôlei. O Brasil buscando o seu décimo título. Riyad no saque. O flutuante está fazendo um estrago ali na Austrália. Tom. Ponto do Brasil. Dois toques. O flutuante está atrapalhando muito a recepção australiana. Tanto é que o Sukochev vai buscar essa bola fora. Ele toca em uma das mãos primeiro. Depois ele toca na outra. Isso aí é uma falta. Tem que tocar simultaneamente. Juizou bem. 11 a 9. O levantamento para o Thomas. Tem contra-ataque. Lá vem Evandro. Ponto do Brasil. Ponto brasileiro. 17 pontos do Evandro. Lembrando que no primeiro jogo, nessa Liga Mundial, jogou o Bissot. Ele fez 18 pontos. No segundo, o Wallace. Fez 19. O Evandro já está com 17. Sukochev levanta. Saída de rede. Thomas Edgar. Perry bota para cima. Para o Tom. Complicou. Bola de graça para o Brasil. Vamos nessa, Brasil. William. Murilo pelo meio atrás da linha dos três. Joga muito, Murilo. Ponto do Brasil. Na técnica. Na categoria de Murilo. Bola de craque. Bola de craque. Daqui a pouquinho eu dou a lista para você. Sim, de cabeça dos grandes. Sim, de cabeça dos grandes. Sim, de cabeça dos grandes. Vamos lá, rapidinho. A maior esperança dessa geração é o Lucarelli, né, Lucio? Que hoje está no banco. Está sendo poupado o Lucarelli. 13 Brasil, 9 Austrália. Passou com o bloqueio. Lipe. Não deu. Apesar de todo o esforço do Riad, a bola não voltou. Está aqui, Ricardo Lucarelli. Joga calmo. Parece que tem, assim, uma experiência de dez anos na seleção brasileira. Ele não sugera. Ele sabe jogar muito bem. Está entre um dos melhores ponteiros passadores do mundo atualmente. 13 Brasil, 10 para a Austrália. Liga Mundial de Vôlei. Saco para fora. Lembrando que o Lucarelli esteve em Londres. Não foi utilizado. O Giba viajou machucado. Nosso Giba viajou machucado. O Lucarelli chegou lá. O Giba se recuperou. E o Giba jogou as Olimpíadas. Isso que o Tandio falou é o que mais encanta a comissão técnica. A capacidade dele de resolver jogo com calma. De assumir a responsabilidade, apesar da juventude. Olha o Banco do Brasil acompanhando o jogo. Linda imagem para você. Brasil, 14, Austrália, 10. Perry, o levantamento para a entrada, para o Tom. Está em jogo. Lá vem Evandro, atrás da linha dos três. Soltou a bomba. Perry bota para cima. Thomas Edgar para a Austrália. Bola fora. Fiscal deu bola fora. Coloqueio do William. Foi fora. Substituição na equipe da Austrália. Dos duas substituições. Entrou o número 14. E o número 10. O Bell, o Barba, está de volta à quadra e o 14 é o Grigory. Perdão, Luiz. Perdão. Entrou o número 13. Desculpa. Bola para o Bell. Bola para o Bell. O levantador trabalha. Saída de rede. Tom bloqueado. Thomas Douglas Powell. A camisa ele bota lá. Tom DP. Tom DB. Está aí. Está aí. O Douglas Powell bloqueado. Você ligado na Globo acompanhando as emoções da Liga Mundial. Vibração do Éder. Brasil e Austrália. Domingo às 10 no Esporte Metacular. Tem mais. Fala do Rubinho. Números em ataques. 44 do Brasil, 33 da Austrália. Erros 14 do Brasil, 18 da Austrália. Quem comandou esse tempo técnico aí foi o Riad. Vamos baixar a guarda, não. Não vamos baixar a guarda, não. Isso vem a vontade do atleta. Não só. Está jogando bem, mas queria que o seu time jogue bem. Mantenha o ritmo. Isso é importante. Vibração que tem câmera do beijo aqui também. Está rolando a câmera do beijo. Olha lá. O Telonso está vendo ali atrás. Câmera do beijo. 36 do Brasil e 10 para a Austrália. O Brasil vai se aproximando da vitória aqui em São Bernardo do Campo. Saque balanceado. Bom saque rasante. Bell faz o levantamento para a entrada de rede. Serginho defende. Bola na quadra da Austrália. Bell de novo. Saída de rede. Tom. William tem Brasil. Evandro. Ponto. Pontaço do Brasil. Estou gostando muito do sistema defensivo brasileiro. Murilo e Serginho controlando aí a defesa o tempo inteiro. Primeiro Serginho jogando a bola para o alto. Depois Murilo. Foi exatamente o que eu falei. E aí finalizando. Excepcional levantado do William. Invertendo a bola para a finalização do Evandro. Está no jogo. Na minha opinião, o melhor atacante da partida. Vibra, torcedor. Sorriso aí do Evandro. Abraço no barba brasileiro. Tem barba lá e tem barba cá. Lembrando que amanhã, 3h45, tem Barcelona e Juventus. Decisão da Liga dos Campeões. Jogaço aqui na Globo, direto de Berlim. Às 10 da noite, as emoções do Campeonato Brasileiro. Voltaremos domingo às 10 da manhã com o Brasil e Austrália dentro do esporte espetacular. O Eber não foi utilizado em BH. O Brasil está jogando o jogo todo aqui hoje. O Brasil abre muito, faz 17 a 10. O Brasil vai caminhando para a vitória. Sacando o Evandro. Bel levanta, tem contra-ataque, William, chamando a saída de rede, chamando Evandro. Bola fora. Bola baixa também do Willian. Entendeu? Evandro Nietzsche, ele poderia até jogar em quadro. Recuperação, ele arma para jogar, ela veio um pouquinho para dentro da rede. Ele tocou, ele poderia largar essa bola, tentou atacar, jogou para fora. Saque forçado, bom saque em cima do Murilo. William faz o levantamento. Lipe, pegou no bloqueio. Ponto brasileiro com o Lipe. Fala batuco da situação dos ponteiros passadores. Com a aposentadoria do Giba, o Murilo com a lesão no ombro. Ficou muito pesado no passado, primo Carelli. Carelli jogou muito bem, mas jogou muito sozinho. Importante também a afirmação do Lipe. Brasil erra o saque, está em Lipe. Brasil 18, Austrália 12. Brasil, essa é realmente a posição que mais preocupa o Bernardinho, o ponteiro passador. É, que o Murilo volte também, né, com a potência do braço que ele sempre teve. Ele ajuda muito no passe e no bloqueio. Heger virando, ponto brasileiro. 19 e 12, o Brasil se aproximando da vitória. Você ligado na Globo, acompanhando o vôlei. Sexta tarde tem vôlei, sexta tarde tem Liga Mundial. Pegou no braço do Gimer. Foi longe. 19 e 12. Sacando o Eder. Bom saco, entrou quente, entrou bem. Perry buscou. Essa bola bem de graça para a quadra brasileira. Vamos nessa, lá veio o Willian. Levantou para o Murilo, bloqueado. Tentou soltar o braço. Tentou para o Murilo, um tanto, acabou de citar essa situação. Importantíssimo na recepção do passe, mas está precisando ganhar potência e confiança no ataque. Soltou o braço agora. Soltou o braço agora, acaba no simples. Bom bloqueio. Um bloqueio perfeito, mas ele poderia ter atacado lá. A calma dele, não tem tranquilidade, mas é importante. Eu acho que aí, ele melhorando vai ajudar muito a seleção brasileira. O Willian sacando. O Willian no levantamento. Murilo. O Willian. Bola do Willian. Chamando o Evandro. É ponto do Brasil. Com a inversão do 5º no Austrália, o posto do Willian. Nós temos o levantador brasileiro, o Willian. Então é isso. O Willian levantou para o Evandro. Ponto do Brasil. Vamos caminhando para o fim do jogo. Faltam 5. 20 Brasil, 13 Austrália. Willian sacando. Bom saque. Bola volta de graça. Lá vem o Brasil na infiltração. O Willian levanta. Bola para fora do Riad. Também ficou baixo até onde? Não, eu achei que ele forçou demais. Ele teve o movimento certinho. Ficou um pouquinho baixo assim. Perfeito a sua análise. Deu um pouco baixo. Ele tentou forçar assim mesmo para a diagonal. Acabou saindo. No caso dessas vezes, é bom você tirar o peso da bola. Acaba caindo. 20 Brasil, 14 Austrália. O Willian levanta. Pancada do Lipe. Veio atrás da linha dos treinos. E a importância da seleção para o Lipe. Tem vários jogadores. Porque você descansa com os outros jogadores. Não só para botar ritmo para o burro. Mas também para o outro fato de você preservar os jogadores com contusões. Bell levantou. Wimmer, panto do Austrália. Por isso, Luiz, é bem provável que o Rubinho utilize o Lucarelli no domingo. 10 da manhã. A segunda partida do Brasil contra a Austrália. Para dar ritmo de jogo ao Lucarelli também. São as informações na quadra com o repórter Guilherme Pereira. Fabinho Itande. Estão lendo juntos domingo. Um espécie metaculado. Murilo erra a recepção. Cuidado que a Austrália chegou ao 16º ponto. Não acabou ainda não. É, o Murilo... É difícil vê-lo errar passe. Viu? Muito difícil nos carros. Mas... Estava em pé. É. Estava um pouquinho em pé. Ele é por fim. Isso aí. Gimmer no saque. Murilo. Agora botou na mão do Willian. Bola para o Lipe. Ponto do Brasil. Murilo não erra a Deus. Eu sou que tinha seguido. Pegou a primeira. Foram nele de novo. É melhor não insistir, né? Ponto de Lipe. É difícil algum time no mundo ter dois passadores como o Murilo e o Sardinha. 22 a 16. Grau levanta. Para a entrada de rede. Para o Tom. Deu sorte. Pegou na fita. Pegou ali. O Edelheim tentou pegar. Com o braço. Não conseguiu. Toca na fita. Quando ele puxa o braço para trazer, para se equilibrar, acaba empurrando para trás o campo brasileiro. Saqueando o Bell. Para fora. Muito fora. 23 a 17. O Brasil está chegando perto da vitória. Sacando o Evandro. 23 a 17. O Brasil vai se aproximando da vitória em São Bernardo do Campo. Bom saque. Bell levanta para a Austrália. Entrada de rede. Williams. Bola para a saída. Para o Tom. William. Serginho. Levantou. Acelerou. Evandro. No pé. Veio para baixo. Veio forte demais. Bloqueio de Williams. Está com crédito também o Evandro, né? Essa estava bem marcada ali. Bloqueio alto em cima dele. Está com crédito. Está jogando muito bem hoje. Sacando o Tom. 23 a 18. William de segunda. Olha o Mago. Olha o Mago fazendo as suas mágicas. Não tem altura, mas tem inteligência. E ele chegou muito bem, olha. O que serve é que ninguém pulou com ele. O quadro para trás. A gente está até mais perto, né? Bota a guardaria para trás. Ponto do jogo para a seleção do Brasil é match point. Ponto do jogo. Bell levanta. Para o Williams fica no doqueio. Ponto do Brasil. Ponto dos toques. Acabou. O Brasil faz três. 7 a 1. O Brasil vence a Austrália. Três Brasil. Um para a Austrália. Festa em São Bernardo do Campo. Domingo tem mais. O Brasil segue invicto na Liga Mundial 2015. Três jogos. Três vitórias. E o Brasil faz três pontos hoje. Consegue a vitória por três sets a um. Dois toques do Williams. Fim de jogo. Vitória brasileira. Jogadores se cumprimentam. Nós vamos à quadra. Guilherme Pereira. Estou ao lado de um dos destaques da seleção brasileira no jogo de hoje. Levantador William. William, você, o Rafa, o Bruninho. Três levantadores para duas vagas. Você jogou bem contra a Sérvia. Voltou a jogar bem hoje. Essa briga é sadia. Eu queria que você comentasse sobre isso. Sobre a sua atuação. Sobre a sua disputa para uma vaga da seleção brasileira. A disputa é sadia. E eu acho que a seleção está bem servida de levantadores. O Rafa, o Bruno, os excelentes jogadores. Também procuro fazer o meu melhor. Vai ser uma briga boa até o final. A gente se respeita muito. E o problema é do Bernardinho. Mas é bom. Acho que tem que soltar um pouco mais. Eu, principalmente, ainda estou um pouco preso. Uma responsabilidade grande. Hoje o Edwin me deu um pódio. Ele joga mais tranquilo o teu jogo. Depois acho que flui um pouco melhor. Normal. Mas estou feliz de poder estar jogando e ajudando a seleção. Obrigado, William. Luiz Ká. Valeu, William. Barba. O Brasil tem realmente, Tande, três excelentes levantadores no momento. Foi o que o William falou. O problema é do Bernardinho. O Bernardinho que vai ter que se virar com isso. Eu acho que ele é o inteligente, o jogador super estrategista. Sabe jogar com o meio de rede. Sabe jogar com os ponteiros passadores. E ajudou o Evandro a ser o maior pontador da partida hoje. O Bruninho, líder, já acostumado também. E o Rafinha, que a Itália conhece muito bem. Então o Brasil está muito bem representado com levantadores. Vamos mais uma vez a quadra, Guilherme. Ao lado do capitão Murilo. Murilo, Tande e Fabi na cabine hoje. Eles comentaram muito sobre a importância de você voltar a pontuar. De você voltar a soltar o braço. Principalmente depois da sua cirurgia, pensando em 2016. Eu queria te perguntar como você está se sentindo. Você já está se sentindo seguro para caminhar até 2016? Já. Eu acho que hoje foi o melhor jogo que eu fiz. Depois da segunda cirurgia. Me sentindo mais à vontade. Ataquei um pouco mais de bola. Dando um pouco de confiança para os levantadores também. Que isso é importante. Tudo isso é um processo. O caminho ainda é muito longo. Mas a gente está vendo uma evolução. E isso me deixa muito feliz. Você sente evolução no time também. Hoje erros no saque. O segundo set, a Austrália venceu. Sua análise sobre o time. A gente sempre evolui bastante de um jogo para o outro. Aconteceu isso semana passada contra a Sérvia. Primeiro jogo a gente errou bastante saque. No segundo já não diminuiu bastante a quantidade de erros. Hoje a gente venceu por 3x1. Mas cometemos muitos erros. E a gente precisa eliminar isso. A gente busca esse padrão. Quanto menos erros, melhor. Então para domingo com certeza o puxão de orelha vai ser esse. Vamos diminuir erro. Vamos diminuir erro. Tentar tocar em bola. Gerar contra-ataque é isso que faz o nosso time funcionar. Obrigado Murilo. Parabéns. Luiz Carlos Júnior. Legal. A experiência e a maturidade do Murilo não, Fabi. Ele sabe exatamente o momento que está passando. O Murilo é um jogador muito consciente nos casos. Sabe a importância dele para o time na recepção. Sabe que é um bom bloqueador. É um jogador completo. E é muito bacana vê-lo falar. Hoje foi o meu melhor jogo. E hoje foi o melhor jogo dele. Com 11 pontos. Parece que passou sumido porque o Evandro foi o grande destaque. Mas o Murilo fez 11 pontos. Então é bacana ver essa confiança. Ver o Murilo de volta. O grande Murilo é muito importante para a seleção. Rumo ao 2016. Beleza. Domingo às 10 da manhã tem mais. Guilherme. O Fabi falou sobre ele. Eu estou aqui ao lado do Evandro. Um dos maiores destaques da seleção brasileira hoje. Ao lado da filinha dele, a Tainá. Evandro, você também brigando por vaga nessa seleção brasileira. Ao lado do Wallace e do Vissoto. Você jogou muito bem hoje. Demonstração de que está aí. De que está na briga. De que quer ficar como titular da seleção. Só tem jogador bom aqui. A gente tem que dar nosso máximo dentro da quadra para conseguir uma vaga. Eu estou correndo por fora. Tem o Wallace que está muito bem. O Vissoto que está muito bem. E vamos brigar junto. Tá bom. Obrigado. Parabéns, Evandro. Luiz Calujur. Valeu. Reposso o convite. Domingo às 10 da manhã no Esporte Espetacular. Tem o segundo jogo desse Super Confronto Brasil-Australia. Eu estive com o Tandy, com o Fabi e com o Guilherme Pereira. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela companhia. Hoje, excepcionalmente, não exibimos. Sessão da tarde. Você fica com o Rei do Gado. Globo. A gente se liga em você. Brasil. Brasil.